Nesta aula, vamos continuar falando sobre iluminação global. Com o algoritmo de ray tracing recursivo que vimos na parte 1 dessa aula, conseguimos gerar uma imagem como a que vemos aqui. Lembre-se que para definir se um ponto de uma superfície está em sombra, nós geramos um raio desse ponto até a fonte de luz. Caso exista uma intersecção desse raio com algum objeto da cena, sabemos que o ponto está em sombra. Note, entretanto, que temos aqui uma fonte de luz que possui uma grande área de emissão. E se tivéssemos traçado um raio para outro local dessa fonte, o ponto da superfície não estaria em sombra. Na prática, para obtermos resultados mais precisos, mas com um custo computacional mais alto, podemos traçar vários raios até inúmeras posições na fonte de luz, para assim determinarmos o percentual de iluminação que está chegando no ponto da superfície. Com isso, podemos gerar efeitos de soft shadows, como vemos aqui. Para gerar essa imagem, precisamos também saber como que definimos a geração de um novo raio para uma reflexão especular ideal e refração ideal, o que veremos agora. Como vimos em nossas aulas sobre modelos de iluminação, dado uma luz incidente em um ponto P vinda de uma direção L, o vetor de reflexão ideal R pode ser computado a partir do vetor L e da normal da superfície no ponto P. Dentro do algoritmo de ray tracing, dado um raio chegando em uma superfície com uma direção D, o raio R refletido na direção especular ideal é dado pelas mesmas equações que vimos antes. O raio antes da reflexão pode ter sido gerado recursivamente através de uma reflexão ou refração anterior na cena, ou pode ter sido um raio primário gerado diretamente a partir da câmera. Como esperado, se o raio incidente tiver outra direção, o raio refletido será definido de maneira consistente, com ângulo de reflexão em relação à normal igual ao ângulo de incidência. Quando a luz é transmitida de um meio para o outro, através da interação com uma superfície, temos que, no nosso modelo geométrico, o raio de luz muda de direção. Esse processo é conhecido como refração, e aqui vemos uma fotografia de um exemplo real desse fenômeno. Se chamarmos o ângulo de incidência de θ1, o ângulo de refração θ2 pode ser encontrado a partir da lei de Snell-Descartes, a qual relaciona o seno desses dois ângulos com os chamados índices de refração dos meios. Por exemplo, o ar possui índice de refração aproximadamente igual a 1, enquanto que a água possui índice de refração aproximadamente igual a 1.33. Esses valores estão relacionados com a velocidade de propagação da luz em meios diferentes, quando comparado com o vácuo. O vetor T, que define a direção de transmissão do raio para dentro da superfície, pode então ser computado com base nessas quantidades, onde a constante eta representa a razão entre os índices eta1 e eta2. O valor do cosseno do ângulo de refração θ2 nessa equação pode ser computado a partir do seu seno. E este seno, por sua vez, pode ser computado a partir do seno do ângulo de incidência θ1, utilizando a relação dada pela equação de Snell-Descartes. Note que, para o caso que vemos aqui, o índice de refração do meio original é menor do que o índice de refração do meio para onde a luz está entrando. Portanto, o ângulo de refração θ2 é menor do que θ1. No caso onde o raio de luz está saindo da água e voltando para o ar, o índice de refração do meio primário é maior do que do meio para onde a luz está entrando. Portanto, a constante eta é maior do que 1, e o ângulo θ2 é maior do que θ1. Neste caso, note que temos um potencial problema na equação que define o cosseno de θ2 a partir do seno de θ1. Pois, dependendo do valor do ângulo de incidência θ1, temos potencialmente a raiz quadrada de um número negativo. Podemos nos perguntar qual o significado disso, visto que claramente não podemos definir um ângulo geométrico que seja descrito por um número imaginário. Na prática, isso significa que neste caso não existe refração, e a energia luminosa é 100% refletida. Em outras palavras, à medida que aumentamos o ângulo de incidência, em algum momento atingimos um ângulo crítico, onde o fenômeno de refração não ocorre mais, e temos o que chamamos de uma reflexão interna total. Aqui vemos uma fotografia da reflexão interna total de um laser ocorrendo dentro de um pedaço de vidro. Em computação gráfica, é muito importante podermos simular esse fenômeno para podermos simular cenas realistas envolvendo água, vidro e outros objetos transparentes. A mudança entre refração e reflexão, de acordo com o ângulo de incidência, na verdade, não é instantânea, como vemos aqui. Na realidade, temos uma perda gradual na energia luminosa que é refratada, com o respectivo ganho na energia refletida, até o ponto onde chegamos no ângulo de incidência crítico e temos reflexão interna total. A proporção exata entre a energia transmitida versus refletida é dada pelas equações de Fresnel. Em computação gráfica, normalmente utilizamos a aproximação de Schlich, que representa a proporção da luz refletida e transmitida através das equações simplificadas que vemos aqui. Esse efeito, modelado pelo termo de Fresnel, é o motivo pelo qual vemos mais luz transmitida pelo centro de uma esfera, enquanto vemos mais luz refletida ao seu redor. Aqui vemos um rendering de uma esfera de vidro, utilizando o termo de Fresnel. Em particular, note a reflexão intensa da fonte de luz no contorno da esfera, em relação ao ponto de vista atual. Realizando o rendering sem considerar essa reflexão prevista pelo termo de Fresnel, obtemos um resultado menos fotorrealista, como vemos aqui. Aqui vemos os dois renderings lado a lado. O rendering da direita utiliza o termo de Fresnel para definir a proporção da luz que deve ser refletida. Ao utilizarmos esse termo para modular a intensidade da energia refletida, obtemos a contribuição de iluminação refletida, que é considerada no rendering à direita. Por fim, mencionamos que o processo de refração da luz ocorre de maneira diferente para cada comprimento de onda. Efeitos como o que vemos aqui na fotografia direita também podem ser simulados em computação gráfica, através de técnicas que consideram a distribuição espectral de cada raio traçado. Aqui vemos uma comparação de rendering com e sem efeito de dispersão da luz baseado no comprimento de onda. Note os suaves efeitos de arco-íris de cores, que tornam a imagem mais realista. Aqui vemos novamente a imagem que conseguimos gerar utilizando o algoritmo de Ray Tracing. Claramente, essa imagem não nos passa a sensação de fotorrealismo, pois existem fenômenos importantes que não estão sendo simulados. Note que o teto desse ambiente está completamente preto, o que não aconteceria em uma cena real, visto que a iluminação da fonte de luz seria refletida pela cena e, indiretamente, estaria iluminando o teto. Para simular efeitos como esse, precisamos de métodos de iluminação global completa, como o algoritmo de Path Tracing, que veremos a seguir. O algoritmo padrão de Ray Tracing recursivo não simula a iluminação indireta difusa, como, por exemplo, a luz que ilumina o teto através de reflexões em superfícies difusas, como as paredes da cena. Para simular iluminação indireta difusa, precisamos computar caminhos dos raios de luz com várias reflexões difusas. No caminho que vemos aqui, a parede vermelha reflete uma iluminação avermelhada no chão, e, portanto, o observador vê essa porção do chão com um leve tom de vermelho. Um efeito similar ocorre no lado direito, com uma iluminação azulada. Qual que é a dificuldade de simular esse efeito computacionalmente? Lembre-se que uma superfície difusa distribui a energia luminosa para todas as direções do hemisfério, e, portanto, precisaríamos simular todas essas direções. Será que podemos fazer isso com o Ray Tracing recursivo? A resposta é sim, mas note que o número de raios vai crescer exponencialmente a cada nível da recursão. Se cada raio que atinge uma superfície difusa emite, por exemplo, outros 10 raios em direções do hemisfério, e cada um desses 10 raios também atingirem outras superfícies difusas, no segundo nível de recursão já teremos 100 raios. Logo, precisamos de um algoritmo melhor. Entretanto, antes precisamos entender que a simulação completa das interações da luz com a cena é um problema modelado por várias equações integrais interdependentes. Imagine um facho de luz atingido à parede à esquerda. Como esta é uma superfície difusa, a energia incidente será distribuída em todas as direções do hemisfério. Se seguirmos uma dessas direções, vemos que a iluminação incidente no ponto B à direita depende da iluminação incidente no ponto A à esquerda. Entretanto, o ponto B também recebe iluminação diretamente da fonte de luz, e esta iluminação é também distribuída na hemisfério, visto que a parede da direita também é uma superfície difusa. Uma dessas direções irá chegar exatamente no ponto A à esquerda. Logo, temos que a iluminação do ponto A também depende da iluminação incidente no ponto B. Se considerarmos mais um ponto C, que também pertence a uma superfície difusa, vemos que a iluminação incidente em cada ponto da cena acaba sendo indiretamente dependente da iluminação de todos os outros pontos. Portanto, temos um sistema de equações interdependentes. Se focarmos somente no ponto A, vemos que a iluminação incidente pode ser descrita como uma integral de toda a energia luminosa que chega no ponto a partir do hemisfério. Portanto, o processo de iluminação global é equivalente a um sistema de equações integrais e interdependentes. A equação de Henry, originalmente proposta por Jim Cagia em 1986, representa o processo de transporte de luz que acabamos de descrever. Essa equação possui inúmeras variações e pode ser escrita de diversas maneiras. A versão que vemos aqui descreve a iluminação saindo de um certo ponto X em uma certa direção, ωO. A intensidade dessa radiança pode depender também do comprimento de onda e do tempo, no caso de animações. A equação de Henry nos diz que a luz saindo desse ponto nessa direção é igual à luz emitida pelo próprio ponto, mais a soma de toda a iluminação incidente no ponto de todas as direções ωI no hemisfério. Essa iluminação incidente precisa ser modulada pelo termo geométrico de Lambert, baseado no cosseno do ângulo de incidência. Também é modulada pela função de distribuição de reflexão, ou PRDF, que descreve a proporção da radiança incidente pela direção ωI, que é refletida na direção ωO. Como falamos em uma aula passada, objetos reais comumente possuem uma distribuição complexa de reflexão de radiança. Note, como vimos antes, que esta é uma equação com estrutura recursiva, visto que a iluminação incidente em um ponto depende da iluminação refletida, transmitida ou emitida por outros pontos. Como que podemos resolver essas equações de transporte de luz? Técnicas modernas utilizam integração numérica através do método de Monte Carlo, onde a ideia é amostrarmos aleatoriamente a função a ser integrada. Por exemplo, considere a função f que vemos aqui, definida em um domínio de 0 a 1. Para aproximarmos sua integral com o método de Monte Carlo, selecionamos aleatoriamente um valor x₁ em seu domínio. Nossa primeira aproximação para a integral será igual ao valor da função f avaliada em x₁. Esta, obviamente, não é uma boa aproximação, então seguimos adicionando mais amostras. Selecionamos um novo valor x₂ aleatoriamente. E nossa nova aproximação para a integral será igual à média dos valores da função f avaliada em x₁ e x₂. Ao adicionarmos um terceiro ponto x₃, a média é agora entre os valores da função em x₁, x₂ e x₃. Genericamente, para um total de n amostras, a aproximação de Monte Carlo para a integral da função é dada pela média que vemos aqui. Se a função estiver definida em um intervalo genérico de A até B, o estimador de Monte Carlo precisa também levar em consideração a medida desse intervalo. Ainda mais, para que a estimativa da integral seja correta, é importante que as amostras xₙ sejam obtidas com uma distribuição uniforme no intervalo AB. É possível também adaptar a equação do estimador de Monte Carlo para trabalharmos com uma distribuição não uniforme de amostras no domínio da função. Para isso, a equação de integração por Monte Carlo é adaptada na maneira que vemos aqui. Por exemplo, para uma função com grande parte de sua área concentrada no lado esquerdo do domínio, gostaríamos de distribuir mais amostras nesse lado, visto que o valor da integral será impactado de maneira mais significativa por esses pontos. Isso pode ser feito sorteando amostras a partir de uma distribuição com função de densidade não uniforme, com maior probabilidade de selecionarmos pontos do lado esquerdo do domínio. Esse procedimento é conhecido como Importance Sampling e possibilita um decaimento mais rápido do erro de integração, sendo imprescindível para o processo de rendering para o path tracing. Em qualquer caso, a grande vantagem do método de Monte Carlo versus outros métodos de integração, como por exemplo o soma de Riemann, é que a velocidade de convergência da aproximação não depende da dimensionalidade da integral. Isso é de extrema importância, visto que a equação de Henry que mostramos antes, por ser uma equação integral recursiva, pode ser interpretada como uma integral em um espaço de infinitas dimensões. Para ilustrar essa vantagem do método de Monte Carlo, vamos compará-lo com o método de soma de Riemann na computação do volume de uma hiperesfera de raio R e centrada no ponto C. O volume dessa esfera é igual à integral da função que vemos aqui, onde nós iremos mudar a dimensão do espaço onde estão definidos os pontos X. Em uma dimensão, nossa hiperesfera nada mais é do que um intervalo de menos R a R. Nesse gráfico, vemos o erro de integração para o método de Riemann, na curva em laranja, e Monte Carlo em azul. Note como o erro da aproximação de Monte Carlo decai com a raiz quadrada do número de amostras, mostrado pela reta preta tracejada. Note também que esse gráfico está em uma escala logarítmica nos dois eixos. Por fim, vemos que, em uma dimensão, o método de soma de Riemann obtém um erro menor do que o método de Monte Carlo, pois a curva em laranja está abaixo da curva em azul. Se pularmos para as cinco dimensões, entretanto, vemos que o método de Monte Carlo agora possui erro de integração menor. Ainda mais, esse erro continua decaindo exatamente na mesma ordem, com a raiz quadrada do número de amostras, enquanto que para o método de soma de Riemann, a tendência de decaimento do erro é significativamente menor. Path tracing é o algoritmo básico para avaliar a equação de Hendry utilizando a integração de Monte Carlo. A ideia é que escolheremos caminhos aleatórios dos raios de luz na cena. Isso é bastante diferente de ray tracing, onde os caminhos são escolhidos de forma determinística, visto que ray tracing suporta somente superfícies especulares ideais e iluminação direta difusa. Como fizemos antes, ainda estaremos gerando raios a partir da câmera. Vamos agora ver o algoritmo de path tracing. Em nossa cena, dada a posição da câmera do plano de projeção, iremos traçar vários raios passando por cada pixel do plano. O raio que vemos aqui atingiu uma superfície difusa, onde a radiança deveria se espalhar para todas as direções da hemisfera. Vamos escolher uma dessas direções aleatoriamente, e vamos seguir nosso traçado de raios nessa direção. Aqui atingimos novamente uma superfície difusa. Portanto, escolhemos novamente uma das direções do hemisfério aleatoriamente. Repetimos esse processo quantas vezes for necessário, até que atingimos uma fonte de luz. Agora, precisamos computar quanto da energia luminosa se propaga pelo caminho traçado dessa fonte de luz até o pixel no plano de imagem. Para isso, usamos as propriedades de refletância das superfícies nos pontos de intersecção com o raio de luz, como descrito pelas funções de distribuição de refletância, isso é, as BRDFs. Note que, apesar de estarmos simulando iluminação com contribuição difusa indireta, não ocorre um aumento exponencial no número de raios, visto que, ao atingirmos uma superfície qualquer, geramos somente um novo raio para continuar o caminho traçado. O caminho que vemos aqui não é suficiente para obtermos uma boa estimativa da cor final do pixel. Precisamos de vários caminhos por pixel para aproximar a integral de sua cor numericamente pelo método de Monte Carlo. Como as direções são selecionadas aleatoriamente, nos pontos de intersecção, temos que cada caminho irá computar uma contribuição de iluminação diferente, e sua combinação determinará a cor final do nosso pixel. Aqui vemos a convergência do algoritmo de path tracing para a rendering utilizando um número variado de amostras. Em cima à esquerda, temos o rendering com somente uma amostra, isso é, um caminho por pixel. E no canto inferior direito, temos 2048 caminhos por pixel. Entretanto, dependendo da complexidade dos materiais de uma cena, 2 mil caminhos de luz computados por pixel ainda não são suficientes para obtermos uma boa estimativa da imagem final. Temos aqui o ruído característico de um rendering para o path tracing que ainda não convergiu para o resultado correto. Isso ocorre nesse caso, pois o efeito de concentração da luz, chamado de cáustica, é um processo complexo de ser aproximado. Felizmente, algoritmos modernos de machine learning conseguem reduzir esse ruído drasticamente, ao mesmo tempo preservando outros detalhes importantes da cena. Algumas otimizações básicas são muito comuns no algoritmo de path tracing padrão que acabamos de ver. Primeiro, note que, ao seguirmos um caminho pela nossa cena partindo da câmera, é possível que demore muito tempo para atingirmos uma fonte de luz. Portanto, é comum que sejam computados termos de iluminação direta em cada ponto de intersecção. Isso é, para cada vértice do nosso caminho, forçamos uma conexão com a fonte de luz. Esse procedimento reduz significativamente o ruído da imagem final. Segundo, ao atingirmos uma superfície com função de distribuição de refletância complexa, comumente selecionamos o próximo à direção utilizando o importance sampling, para que seja mais provável que o caminho sendo traçado continue em uma direção com alta contribuição de iluminação. Aqui vemos o potencial do algoritmo de path tracing para gerar uma imagem extremamente fotorrealista. Essa imagem foi criada pelo artista brasileiro Cris Costa. O modelo 3D, contendo mais de 72 milhões de polígonos, foi esculpido manualmente, assim como todas as texturas. Em resumo, o algoritmo de path tracing representa a iluminação global completa, e portanto possui um alto custo computacional. O algoritmo de ray tracing recursivo não simula iluminação indireta difusa, e também possui um custo computacional elevado, mas ainda menor do que path tracing. Por fim, o algoritmo chamado de radiosidade computa somente iluminação indireta difusa. Também possui um custo computacional elevado, entretanto, essa iluminação pode ser pré-computada e armazenada, por exemplo, em imagens de textura. Com path tracing, ao movimentarmos a câmera, a imagem deve ser renderizada do zero, computando novos raios. Isso ocorre, pois geramos raios a partir da câmera. Entretanto, lembre-se que a cor de um ponto em uma superfície difusa é independente da posição do observador. Portanto, essa cor pode ser pré-computada e armazenada diretamente na superfície. Por que somente podemos pré-computar iluminação indireta difusa? Note que nossa percepção de objetos especulares depende da posição da câmera em relação ao objeto. Imagine, por exemplo, um espelho, onde o que vemos refletido se altera de acordo com a posição do observador. O algoritmo de radiosidade é inspirado na troca de energia térmica entre superfícies. A sena é dividida em polígonos, ou patches, e estes são tratados como refletores difusos ideais. Quanto mais polígonos utilizarmos, mais precisa será a computação da radiosidade. Podemos, então, computar a radiosidade para cada patch, resolvendo um sistema linear, como faremos a seguir. Radiosidade nada mais é do que a energia radiante refletida por uma superfície, mais a energia gerada pela própria superfície, por unidade de área. Para definir o sistema linear de radiosidade, utilizaremos os chamados fatores de forma. O fator FIJ representa a fração de energia saindo de uma superfície AI por unidade de área e atingindo uma outra superfície AJ, assumindo que ambas superfícies são refletores difusos ideais. Esta é a expressão exata para o fator FIJ, onde a função V define a visibilidade entre os diferenciais de área, isso é, define-se um certo ponto na primeira superfície e é visível por um certo ponto na segunda superfície. A integral que vemos aqui pode ser computada numericamente ou, em algumas situações, através de fórmulas fechadas. A equação de radiosidade que descreve a troca de energia radiante é similar à equação de Handring que vimos antes. Esta nos diz que a radiosidade total saindo do polígono I, isto é, a sua área vezes a radiosidade por unidade de área, é igual à radiosidade total emitida pelo próprio polígono I, se este for uma fonte de luz, mais a soma de toda a radiosidade saindo de outros polígonos e chegando no polígono I, tudo isso modulado pela refletância difusa polígono. Como temos uma equação linear para cada polígono, temos um sistema linear onde os valores de radiosidade Ri são as incógnitas. Resolvendo esse sistema linear, obtemos as cores resultantes de cada polígono da nossa cena. Aqui vemos um exemplo de uma imagem com iluminação indireta difusa computada através do algoritmo de radiosidade. Aqui temos uma cena 3D renderizada com OpenGL utilizando rasterização e modelos de iluminação local. Aqui temos o resultado de radiosidade. A iluminação indireta difusa dessa cena está armazenada em texturas e essas texturas são aplicadas nos objetos em tempo real. Note como o teto e a parede do fundo estão avermelhados no lado esquerdo por causa da iluminação difusa que reflete na parede vermelha. Também note como do lado direito o teto e o chão e a parede do fundo estão esverdeados por causa da iluminação que reflete na parede verde à direita. Aqui vemos à direita as seis texturas que armazenam a iluminação indireta difusa computada com o sistema linear de radiosidade. O código-fonte que foi utilizado para gerar esse exemplo está disponível no Moodle da disciplina. Então, vamos lá. Obrigado.